E o único que não rodou foi em casa Ah, já começou né Pietro, já foi rápido hein Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Natel e hoje eu quero mandar um abraço pro João Miguel O João Miguel, o João Miguel é top hein Todo dia ele escreve lá nos comentários um comentário pra você Pietro É, eu vou mandar um abraço pra ele Beijo João Miguel Um abração do Pietro Natel E tem também o Vitor Damião Pietro Que pediu pra você mandar um abração pra ele Beijo e abraço Um abraço Vitor, tudo de bom pra você Receba aí um abraço e um beijo do Pietro Natel, beleza? Galera, se você chegou ao nosso vídeo, não se esqueça de avaliar nosso vídeo Deixar aquele like, prova né Pietro? Pra avaliar nosso vídeo, legal? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Vai lá, aperte o sininho das notificações pra receber nossos vídeos Que são postados de segunda a sábado às nove horas da manhã Isso também querido, não deixe de comentar os nossos vídeos Comenta lá, entra em contato com a gente, manda uma mensagem Diz de onde você é, qual o seu nome Nós vamos mandar um abraço pra você aqui que nem essa galerinha que a gente tá mandando um abraço hoje, beleza? Também vai lá no nosso Instagram e segue a gente lá Vê o que a gente tem postado, aí tem postado outras coisas bem legais lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora escotar! Fica a tapiseira, galera! Cadê a etiqueta, cara? O que você tá falando? A etiqueta tá aqui, ó Mas o que que tá falando aí? Eu não sei Como não sabe? Você não sabe ler? Britânia Vai lendo Ventilador 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 Super Super turbo 4 mil Vamos lá Cento e trinho Doze Cento e doze? É cento e vinte e sete Ah, cento e vinte e sete watts? Watts? Tá escrito W-A-T-S W-A-T-S É isso, ela? Não, tá escrito só T-N T-N? Aham O que que é T-N? Não sei, tá meio um N, ele tá meio T-N Você não... Cara, você tá confundindo as letras, velho Não, tá parecendo mesmo T, então tem um V ali pra mim Tem um V? Então deixa eu ver o que tá escrito aí É, dá pra ver que é britânia Tá aqui, Pedro Ventilador, super turbo 4 mil Cento e vinte e sete watts Cento e... É volts, né? Cento e vinte e sete volts Cento e trinta watts É isso mesmo Opa, eu vou fazer no turbo? Vamos ver E esse aqui é o turbo 4 mil A etiqueta dele diz isso Tá vendo ali, ó? Ele é pra energia cento e vinte e sete watts É cento e dez volts, né? Cento e trinta watts E o turbo, cara? Cadê a etiqueta? Você conseguiu achar? Ah, pai, não tem Claro que não tem Não tem nem a capa do motor Como que vai ter? Deixa eu ver embaixo Não tem, cara Ali, ó Você perdeu a capa do motor O que que você tá procurando aí? Tem uma etiqueta aqui Ah, tem etiqueta embaixo? Aqui, ó Ah, é, cara Tá escondida E o que que tá escrito aí? Você sabe? Você vai conseguir ler? Deixa eu ver Ih, sofrimento, cara Você não vira ele pro teu lado, ó Vamos ver aqui Hã? Britânia Britânia? Ventilador Mega Turbo Ah, é mega turbo Quarenta O que que é oito e seis? Não é six? Six É isso que tá escrito aí? Não, aqui tá oito e Six É, six, cara Six Ele fica seis Seis passos Seis passos É, o six não é seis? O six não é seis em inglês? É isso ou não? É Ah, e qual que é a potência dele? Do 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 Não, cento e Sete Cento e vinte e sete, cara Essa é a voltagem pra onde você Coloca ele Cento e vinte e sete Ele podia ser Duzentos e vinte volts, né Daí teria que ser outro tipo de voltagem De energia pra ligar ele Essa é a voltagem pra ligar E cento e vinte e seis Watts Watts É isso mesmo? Sessenta HZ É, eu também não entendo nada disso aí É Deixa eu ver aí Deixa eu ver Ô, Pietro É isso mesmo aí, ó Viu? Ventilador Mega Turbo Quarenta Quarenta six O Paz, né? É a Paz Seis, né? Cento e vinte e sete volts Cento e vinte e seis watts Viu? Por isso que ele perde Pro 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 Cento e trinta watts E esse aqui é cento e vinte e seis watts Por isso que ele perde O turbo é mais potente O turbo quatro mil é mais potente Papai, vamos ver esse aqui no vento e trinta I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are here Pô, você trouxe todos os ventiladores aí, velho Galerinha, essa daqui é a minha coleção inteira de ventiladores É a coleção inteira de ventilador, não tem mais nenhum não Cara, é ventilador que não acaba mais Olha a foto de espaço aqui, galera Olha isso É Nossa, isso daqui dá pra uns vinte metros É De ventilador Então, qual que é Vai falando aí, qual que são os seus ventiladores, cara Vai falando aí Apresenta seus ventiladores pra galerinha Em casa, um ventilador Esse é em casa? De pedestal Quantos? Qual que é a potência dele? É, quarenta e cinco Quarenta e cinco watts É, quarenta e cinco watts É Ah, e os outros? Monjal Qual que é esse mundial aí? Esse aqui é um monjal da mesma coisa desse É igualzinho esse outro lá? Aham Quantos watts é o monjal? Cinquenta watts É, cinquenta watts, né? É, cinquenta watts Esse aqui Que é A mesma coisa desse Como assim a mesma coisa desse, cara? Esse aqui o que é? Esse aqui é o Protect 30 É, o Protect 30 É Quarenta e cinco watts É, quarenta e cinco watts Quarenta e cinco ou cinquenta e cinco? Não lembro mais É, é quarenta e cinco Esse aqui é o britânico de pedestal É Coluna, né? É, coluna Aqui tá a etiqueta dele, né? Cinquenta watts Você já esqueceu tudo, né, cara? É, cinquenta watts Mundial Mundial também É, mesma coisa do mesmo Não, é oitenta watts o mundial, né? É oitenta É oitenta watts É Esse daqui é o Britânia noção Também, Protect Não sabemos Cinquenta watts É a mesma coisa, né? É, igualzinho esse aqui Britânia Turbo Quatro mil Esse é o quatro mil? Não Esse é o mega turbo, né, cara? É, o mega turbo Esse aqui que é o quatro mil Esse é o mais potente, né? Cento trinta watts, né? É, por isso que esse daqui não ganha É E esse aqui é o cento e vinte e seis watts Esse daqui é o Britânia Ventos trinta É Cinquenta e cinco watts É, cinquenta e vinte e cinco Esse daqui é o vento sol, né? Vente e sol Quarenta e cinco watts É, quarenta e cinco watts Parecendo um Em casa É Não, em casa não É parecido com Parecido Não é parecido É um vento sol, né? É Mas é parecido com É Um cadência Parecido É, parecendo Falar nisso Nós não temos nenhum cadência, né? É A gente também não tem nenhum Da marca Arno Da Arno Também não tem E esse que está atrás de você Qual que é? Um lince Esse é lince? É um lince que um amigo da mamãe me deu Ah é Esse é quantos watts? Quarenta e cinco watts também, né? É, quarenta e cinco watts Show de bola, hein, polaco? Agora você colocou os mais potentes aí Pra girar todos os ventiladores Ih, o encargo não girou Ah é? É Esse caso, é Olha, até o de pedestal Tá girando O vento tá pegando lá em cima, hein, Pedro Show de bola, hein, Pietro Como será que tá fazendo coisas pra girar? Os veus Os pitani aí Que são poderosos, né, cara? Olha que legal, hein, Pedro Olha que legal, hein, Pedro Ah é? O encargo aqui não girou, hein? Eu acho que eu sei Por que não tá girando em casa, Pietro Não vai bater aqui, não vai parar Não vai parar, Pedro Tá parando, vai parar É, não vai parar Ó Sabe por que que o em casa não tá girando? Por quê? Porque o lince tá na frente dele É o lince É Vamos inverter o lince aqui? Vamos 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 colocar o lince aqui no lugar do em casa E o em casa no lugar do lince Mas daí o lince não vai girar? Cara, que girar O lince tá em pé Eu não vou conseguir passar por ali Eu vou passar por aqui Você tem que escalar aí, né, cara? Tem que escalar, né? Você consegue inverter o lince e o em casa aqui? Conseguo Tá bom Mas eu sei uma técnica Uma técnica melhor Que técnica, cara? Uma técnica melhor Ó E eu só coloco esse aqui um pouquinho mais pra frente Hum E eu coloco esse botão aqui Certo O lince aqui É, o lince vai ficar na frente do, do, do Agora da Do mundial, cara Não, o mundial vai girar Lembra que ele, ele empina? Empina Empina Deixa eu colocar esse aqui aqui Então tá bom Então vamos ver se a tua técnica vai funcionar Eu quero ver se essa técnica vai funcionar mesmo Com certeza Quero ver O super técnico, né? Cheio de inventações, né? Quero ver se vai funcionar mesmo Agora vai Aí, galera Quatro ventiladores Os quatro mais potentes Faz girar todos os outros Olha aí, ó Olha que show de bola Vamos lá, Pietro Vamos ver Ih Olha lá Eu não falei que é gira Mas ele faz muita girar Esse caso tá perigoso Não Vai girar Vai girar? Vai girar Nossa O de coluna ali Tá querendo começar a girar Olha lá Olha lá O coluna põe É que o coluna é alto, né, cara? Mas o em casa Não tá indo não, Pietro Eu vou Eu vou dar Olha que ele girou Show de bola, né, cara? Olha aí, galera Ó Você vai fazer o em casa girar? Ó O de coluna girou legal, hein? O vento pegou aqui em cima Galera, nós colocamos os quatro mais potentes Os dois turbo O vento os trinta E um E um mundial lá Que é de oitenta watts Lá Tá girando todos os outros Só faltou esse caso aqui, ó Mas esse caso tá muito preguiçoso, hein? A gente tem que colocar ele mais perto, né, Pedro? Girou? Ah, ele tá com preguiça É que o vento não tá pegando certo nele, Pedro Tá muito preguiçoso, né, Pedro? Olha lá, ó Tá muito preguiçoso Eu sei Eu vou Eu vou Vai fazer ele girar como, cara? Eu só vou colocar esse dele E eu só vou repetir Mas tem mais Olha lá, tá girando, Pedro, agora, olha lá Eu vou fazer ele girar mais rápido Que hélice vai colocar nele, cara? Ah, só vai colocar a original, né? Tá colocando a hélice certa agora? É a hélice normal Agora ele vai girar É uma hélice mais leve Maior Né? Isso mesmo Essa hélice também é a original dele Tem certeza que não é pro outro lado que tem que girar, Pedro? Porque não tá rosqueando Lembre disso Tá rosqueando sim Tá não Aí, agora sim, né? Viu como que é? Ah, pronto Conseguiu? Consegui Agora vai ligar? Quero ver girar, então, esse em casa E o único que não rodou foi o em casa Ah, já começou, né, Pedro? Já foi rápido, hein? É isso aí, olha lá Aí o coluna girou Nossa, isso aí Show de bola, hein? É, eu vim gostar O único que não girava era o em casa E agora ele já tá girando ali, ó É, ele tá girando bem pra uma velocidade boa Olha que ele tá mudando a cabeça É, aquele aí gira, né? Porque você não ergueu o pininho dele, ó Ó, os outros todos girando, hein, Pedro? Show de bola, hein? É show Só o em casa lá que é preguiçoso Vai devagarinho Aqui ele também Aqui ele tá parando Tá ótimo, cara Tá ótimo Isso aí, Pedro Olha aqui Tô vazando, velho Isso aí, galerinha Até o próximo vídeo, falou? Até o próximo vídeo, falou Tchau Tchau